Bom dia a todos, que bom estar presente com todos os amigos aqui no Bar do Pixote E a gente tem a nossa sensibilidade, a nossa gratividade de estar com um amigo que a gente tem no fundo do coração Que é o Raimundo Nonato Pereira do Paulo Ele hoje está fazendo mais uma era e a gente está junto Nós somos uns fechados, mas com certeza somos pessoas que gostam dos outros E o Bar do Pixote sempre recebe todos com carinho, com abraço e estamos aqui E agora com homenagem ao adversariante, vou cantar a música em Transerfente e a Estrela de Zé Ramalho Vamos lá, segura a boninha Há um milho de facas, onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao pintar e beirar Um ser maravilhoso Entra a serpente Vamos lá, Raimundo! A cadeira aqui do lado Levanta aí, leva aí Um grande amor no passado Se transforma em aflição E os dois lado a lado Corra óleo e o coração Não existe saudade mais importante E há de um grande amor ausente Por um peito diamante Porta B Aí você vai de mel Toco a vida pra frente Vencido, não sofrendo Mas o peito do mente Espero bem querer Vamos lá, bonita Pensei que não serão surpresas Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante de mulher Parabéns, irmã! É, irmã! É, irmã! Uhul!